Vamos voltar mais um pouquinho aqui à saga do 292 Qual será o problema de estar travando o virebrequim aqui no colo do meio? Será que é o mancal? Será que foi a retífica que não retificou o mancal direito? Esse serviço de retificar os mancais chama-se mandrilhamento Tem alguns antigos que chamam de fazer o ferro Ah, fez o ferro do bloco ou fez o ferro da biela Que seria mandrilhar a biela O furo ou o alojamento onde vão fixadas as bronzinas Bom, eu já descobri qual o problema Mas eu vim aqui para gravar para vocês para mostrar Então deixa eu subir a câmera aqui Primeiro de tudo Torquear Eu já torqueei Pego o torquímetro Tem que estar limpo Eu vou mostrar uma coisa importante Isso é muito importante Eu vou destorquear para mostrar para vocês O porquê que você tem que trazer o seu motor para fazer aqui na WT Preparações E não levar em outras oficinas Por que é que vale a pena esperar a fila? E por que é que vale a pena não ser pão duro e gastar o seu dinheirinho comigo? O que é que vocês acham de gastar o dinheirinho de vocês comigo? Aqui ó, não pode ter sujeira galera Isso é um dos detalhes Porque se a gente está falando Em tolerância De dois centésimos Que é o que pede o fabricante Medida 68.35 a 68.37 milímetros A gente tem uma tolerância Máxima de dois centésimos Lembra que uma vez Em algum vídeo meu Eu peguei um fio de cabelo meu Mostrei até no vídeo do Curva 1 Que o fio de cabelo meu Tem cinco centésimos Então vocês imaginam Que isso aqui tem que ser perfeito Então toda vez que o motor vem para cá Tem que ser muito bem lavado Muito bem cuidado Para não haver esses problemas Porque sujeira Faz ficar tudo errado E reparem É assim, é só uma dica Vão lá na oficina lá do Tião Que vocês conhecem Que vocês frequentam Que tomam cerveja Tem churrasco Tudo maravilha Olhem o ambiente Onde eles montam o motor Se o ambiente é limpo Se a bancada é limpa Porque se não for galera O resultado Não vai ser satisfatório Seja a longo Ou a curto prazo Mas não vai ser A excelência Depende Também De estar Tudo muito limpo Bom Então conferindo Aqui O aperto Dos mancais Do bloco Correto A gente sabe Que a medida Mínima Deste círculo A medida Do diâmetro Deste círculo O diâmetro É daqui Até aqui Tá O raio É da metade Para cá E o perímetro É uma volta completa Beleza? Você tem que saber O diâmetro Então Galera Vamos lá Recomeçando aqui O vídeo Que eu me engasguei Todo Você sabendo A medida Do diâmetro Disto aqui Que tá Na tabela Bom A minha tabela Não tinha Essa medida Tem tudo aqui Todas as especificações técnicas Desse motor Tudo Que vocês podem Imaginar Mas eu não sei Qual foi o erro Aqui Acho que O rapaz Que Digitou Essa postila Aqui Ele esqueceu Da medida Do alojamento E eu encontrei Isso aqui Ligando pra Retífica E me passaram 68.35 A 68.37 Então vamos começar Com a medida Mínima Que é menor Que ela Vai travar O vira Certo? Porque não pode Vamos lá 68.35 O micrômetro Já está travado Em 68.35 Correto? O micrômetro Externo A gente Pega Aqui O micrômetro Interno Confere Ele Se tá Aqui Batendo No zero Não é um negócio Que você faz assim Os caras na retífica Faz assim Eles colocam lá E faz assim Talvez seja Pra você Não conseguir Enxergar A falta Da precisão Então tem que ser Um negócio Lento Sem pressa Quando o relógio Bate no zero Vamos travar Então é sinal Que Quando o ponteirinho Chega no zero É sinal Que o relógio Comparador Interno Também Tá com 68.35 Quando a gente Colocar aqui A gente Espera que Chegue no máximo No zero Se ultrapassar O zero Sinal que o furo Ou o alojamento Da bronzina Nos mancais Está menor Do que deveria Se tiver Se tiver Até 2 centésimos Antes de chegar No zero Sinal que está No limite máximo Na tolerância máxima Então está dentro Se faltar 3 centésimos Aí já não Está na medida Vamos lá Dá para enxergar Aí Faltou 2 centésimos Ou seja Está na medida Máxima Nunca que Esse bloco Iria travar Um Um Virabrequim Por conta Desta medida Olha lá Tem uma Ovalização Pequena Aqui chega A 1 centésimo E aqui 2 Está super Dentro A gente mede O segundo Falta 2 centésimos E aí A gente vai Para o terceiro Eu já fiz isso Agora há pouco Porque se Caso desse errado Eu fosse xingar Eu não ia mostrar Na câmera Mas esse aqui Deu certo Então Está vendo Está faltando Aqui 2 centésimos E aí A gente vai Com todo cuidado Não pode Bater o relógio Porque Senão Desafere Tem que tirar E medir Tudo de novo Esse procedimento Aqui é mais fácil Se tirar os mancais Que já foram medidos Ali Faltando 2 centésimos Também Então O rapaz Lá na retífica Que fez Esse serviço Aqui Fez certinho Esse bloco Ele acertou Mas vocês viram No vídeo anterior Esse aqui Está faltando 1 centésimo Esse aqui Está um pouquinho Mais apertado Mas porém Não chegou Nos 68 35 Estaria com 68 36 Então pode Ficar de 68 35 A 68 37 Está com 68 36 Está dentro E agora O bloco Está certo O virabrequim Está certo O defeito Só pode Estar na bronzinha Vamos fazer Um teste Agora Eu vou soltar Os mancais Aqui E vou fazer Um teste Interessante E vou mostrar Para vocês Para não Ficar gravando Eu soltar Esse monte De mancal Aqui Eu vou dar Um corte No vídeo E daqui a pouco Eu retorno Pronto Soltei Todo mundo Aqui Lembre-se Eles tem Posição E eles tem Ordem Tem que sempre Manter a posição E sempre manter A ordem Eu não posso Tirar Esse mancal Daqui E parafusar Aqui Por quê? Porque quando Fizeram O serviço De mandrilhamento Fizeram Com ele Aqui Ele só serve Aqui Ele não serve Mais aqui Tá? Ah Quebrou Meu mancal Eu perdi O mancal Comprei Na internet Um usado De um desmanche É só Colocar Aqui? Não Tem que mandar Para retífica Porque eles vão Retificar Esse furo Esse círculo Vai diminuir Todos os cinco E eles vão Mandrilhar Novamente E aí o mancal Vai passar a ser Desse motor Não será mais Do outro Doador Mancal Eles não Eles não são trocáveis A partir do momento Que foi mandrilhado Num lugar Ali ele vai ficar Para sempre Até o dia que morrer Ou mandrilhar Novamente Vamos montar As bronzinas Vamos montar As bronzinas Vamos pegar Um paninho Porque Não pode Ter sujeira Elas estão Com óleo Eu não vou tirar O óleo Aqui Da parte Do Onde vai O virabrequim É Eu vou dar Uma limpada Nelas E daqui a pouco Eu monto E volto Peraí